Olá, quarto ano! Vamos agora à continuação da atividade 9.2, na página 56. Olha lá! Página 56, continuação da atividade 9.2. Então, hoje é dia 9. Vamos relembrar um pouquinho sobre a parte de peso, de massa. Então, olha lá! Nós temos o quilo. Quanto vale um quilo? O quilo vale mil gramas, tá? É o grama. Então, lembra disso. A grama é aquela do jardim. Então, nós falamos o grama, tá? Uma tonelada equivale a mil quilogramas. Então, presta atenção. Então, um quilo é mil gramas. Agora, uma tonelada são mil quilos, tá? Mil quilos. Então, eu tenho que ter mil quilos para formar uma tonelada. Aqui eu tenho que ter mil gramas para formar um quilo. E eu tenho que ter mil miligramas, que é menor do que o grama, para formar um grama, tá? Então, agora nós vamos ver essa atividade 2, da página 56. Além de animais de grande porte, o grupo de Emerson pesquisou sobre as massas de outros animais. Então, olha lá. A tartaruga, ela pesa, seria o peso, seria a massa, tá? A tartaruga pesa 65 quilos. Uma cobra pesa 40 quilos. O avestruz, 110 quilos. A arara, 1 quilo. Ou seja, olha aqui, 1 quilo. Então, uma arara tem mil gramas, tá? O papagaio, 400 gramas. Então, é menor que 1 quilo. E o periquito, 35 gramas. O periquito é menor ainda, é mais leve que o papagaio, né? Olha lá, 35 gramas apenas. Ele é pequenininho. Então, aí nós vamos responder. Algum desses animais pesa mais de 100 quilogramas? Então, eu já coloquei aqui, ó. 100, né? 100 quilogramas. Qual é a abreviação de quilograma? É o KGE, tá? Então, 100 quilogramas. Algum desses animais é menor, pesa mais do que 100 quilogramas? Olha lá. Então, vamos ver. Mais de 100 quilos. Tem quem? O avestruz. Né? Olha aqui, ó. O avestruz, ele pesa mais do que 100 quilos, ó. Né? Ele pesa 110. Aqui, 400 é gramas, tá? Não é quilo. Então, sim. Qual? O avestruz. Quanto a mais? Então, eu tenho que saber esse quanto a mais. Eu quero saber a diferença. Se eu quero saber a diferença, então eu tenho que fazer uma conta de menos. Olha lá. Então, sempre coloco um número maior em cima, ó. O avestruz tem 110. E eu quero saber quem pesa mais de 100 quilogramas, ó. Menos 100. Então, 1 menos 0, 1 menos 1, 0. Então, olha lá, ó. Quanto a mais? Ele pesa 10 quilos a mais, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Quanto a mais? Em algum desses animais pesa mais que 100? Sim, o avestruz. Quanto a mais? Ele pesa 10 quilos a mais, tá? Então, tem que ter 10 quilos a mais que 100 quilos, né? 110 quilos. Então, tenho 10 quilos a mais. B, dos animais pesquisados, que são esses, esses aqui, aos que pesam menos de 1 quilo. Quanto é 1 quilo? 1 quilo é 1.000 gramas, tá? Então, quem pesa menos que 1.000 gramas ou que 1 quilo, menos? Então, olha aqui, ó. Eu tenho o papagaio e o periquito, né? Então, dos animais aos que pesam menos, sim. Quais? Papagaio. Papagaio. Que ele pesa quanto? 400 gramas. Esse aqui é abreviação também de gramas, tá? E o periquito. O periquito pesa quanto? Olha que levinho que ele é. 35 gramas. Certo? Agora, vamos para a terceira, o C. Emerson avistou um bando com 20 periquitos. Olha lá os periquitos. Quantos são? Eles pesam 35 gramas. A massa, a massa, o peso do grupo, deve superar 1 quilo. Então, lembra que 1 quilo é 1.000 gramas. Então, para a gente saber, eu tenho várias formas de fazer. Eu posso pegar 20 periquitos, né? E colocar 35 mais 35 mais 35 mais 35 mais 35 até 20. Só que a conta vai ficar muito grande, né? Então, qual a forma mais fácil para fazer? Ó, então eu tenho... Eu posso fazer 35, 35, 35 até 20. Olha que tamanho que vai ficar a conta, né? E aí vai. Só que aí é muita coisa. Então, é mais fácil fazer o que? Eu tenho... Quantos periquitos são 20? 20 periquitos. Quantas gramas pesa, né? Qual é a massa desses 20 periquitos? Então, eu vou pegar 35 de um periquito, 35 gramas e vou multiplicar por 20, que são o tanto de periquito que eu quero saber a massa do grupo todo, tá? Então, eu vou fazer. Eu tenho dois jeitos de fazer. Um assim, quem fez assim tá certo e quem fez assim também está certo. Vou explicar os dois jeitos. Aqui, eu fazendo assim, eu faço a unidade e a dezena, tá? Então, olha lá. Aqui é como se eu tivesse só o zero. Então, ó, esquece esse aqui. Fica zero vezes cinco. Todo número multiplicado por zero é zero. Zero vezes cinco, zero. Zero vezes três, zero. Fiz a unidade. Agora, eu vou fazer a dezena. Então, aqui, eu vou fazer a outra parcela e vou multiplicar por dois. Duas vezes cinco, dez. Vai um. Duas vezes três, seis. Mais um, sete. Aí, eu somo. Zero mais zero, zero. Zero mais zero, zero. Sete. Aqui é como se tivesse um zero também. Sete mais zero, sete. Aqui não são gramas? Então, aqui são gramas também porque não passou de mil, tá? Não passou de mil gramas. Agora, eu posso fazer desse jeito aqui. Como os números multiplicado por zero vai ser sempre zero, então, eu posso deixar ele aqui fora e multiplico somente aqui o dois primeiro. Deixa ele dormindo aqui. Faço assim, ó. Duas vezes cinco, dez. Vai um. Duas vezes três, seis. Mais um, sete. Aí, o que eu faço? Acabei a continha. Eu acordo esse zero e ponho aonde? Aqui. Olha lá. Não ficou a mesma coisa? Tá? Então, ele também é grama, grama, porque está falando sobre a massa de vinte periquitos. Então, os vinte periquitos junto vai dar setecentas gramas. Se eu fizer assim, ó. Trinta e cinco, mais trinta e cinco, mais trinta e cinco, mais trinta e cinco, até vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez desse vai dar setecentos. Só que vinte, tá? Dez desse, mais dez desse. Tá? Vai dar vinte. Vai dar setecentos. setecentos. Então, olha lá. Emerson avistou um bando com vinte periquitos. A massa do grupo, então, ele pegou todos esses vinte periquitos, pegou a massa deles, que é trinta e cinco gramas, e multiplicou por esses vinte periquitos. E deu o quê? Setecentas gramas. A massa desse grupo deve superar um quilo? Não. Olha lá. Porque os vinte periquitos, a massa do grupo, a massa do grupo, ou seja, o peso, né, de todos os vinte periquitos, a massa do grupo chegou a setecentos gramas. Certo? Então, essa foi a atividade da página cinquenta e seis do EMAI, continuação da atividade nove ponto dois. Certo? Então, vamos corrigir.